Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Decisão anunciada nesta tarde vai facilitar a vida de quem quer comprar uma casa própria. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundin. Com a decisão do Conselho Monetário Nacional, o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, passa de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão. A medida aprovada nesta terça-feira é uma tentativa de estimular o setor da construção civil, responsável por gerar investimentos e vagas de trabalho. Este teto, no valor de R$ 1,5 milhão, vale para todo o país. Há também novidades no percentual que os bancos devem aplicar em crédito imobiliário. O Conselho Monetário Nacional decidiu manter os 65% do montante depositado em caderneta de poupança, que devem ser direcionados para o crédito imobiliário. Porém, retirou o limite de 80% desses recursos, que deveriam ser obrigatoriamente para operações do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. As mudanças aprovadas passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2019. De Brasília, Pablo Mundin. O Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos com avanços na legislação que trouxeram mais segurança para motoristas, passageiros, pedestres e motociclistas. E para marcar as duas décadas da lei, o governo federal pretende diminuir pela metade os acidentes de trânsito nos próximos 10 anos. Educar alunos do ensino fundamental para que, como pedestres e futuros motoristas, tenham um comportamento seguro no trânsito e sejam multiplicadores de boas práticas. Esse é o objetivo do projeto Transitolândia, no Distrito Federal. A educação para o trânsito nas escolas está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, documento que estabelece as regras, condutas, infrações e penalidades para todos os envolvidos nesse ambiente. Prevê também a obrigatoriedade do uso do capacete por motociclistas e estabelece que crianças menores de 10 anos sejam transportadas no banco traseiro do carro. Mas o Código Brasileiro de Trânsito já tem 20 anos e vem sendo aprimorado ao longo do tempo. Um dos avanços é a Lei Seca, que estabelece as penalidades para quem dirige depois de consumir álcool. Em cerimônia que marcou as duas décadas do texto, o presidente Michel Temer destacou a importância de se obedecer às leis. Este momento é um momento simbólico para, digamos assim, chamar a atenção daqueles que nos verão, a imprensa registrará, não é? A circunstância que nós devemos prestar obediência estrita a todos os sinais de trânsito. Quantas vezes a gente passa num local e vê lá, velocidade máxima, 40 quilômetros ou 60 quilômetros. A gente está passando a 90, 100 quilômetros por hora, desobedecendo, portanto, a lei. Portanto, ao comemorarmos os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a hora é precisamente de refletir sobre esse grave problema. A hora é de aprimorar as políticas e redobrar esforços. O governo federal também assinou acordo para adesão ao programa Vias Seguras, da Federação Internacional de Automobilismo, que reforça as iniciativas previstas na década de ação pela segurança no trânsito das Nações Unidas. A meta é reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes em nível mundial. Primeiramente, nós estamos coletando os dados. Já há nove estados, mais o Distrito Federal, que já iniciaram nessa troca de informações para que nós tenhamos um banco de dados único, que é o primeiro passo. Ter a informação sólida e concreta para que a gente possa fundamentar uma política pública e identificar o orçamento necessário de acordo com cada região. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todd, disse que a redução desses números passa por maior educação no trânsito, reforço nas leis e mais segurança nos veículos. Já o embaixador da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo para a Segurança Viária, o piloto Felipe Massa disse que cada um dos envolvidos no trânsito deve fazer a sua parte para reduzir os acidentes. Eu acho que se cada um de nós seguirmos as regras, que são coisas muito fáceis de ser seguidas, como usar o cinto de segurança não só no banco da frente como no banco de trás, não atravessar em cima da faixa, não dirigir depois de beber bebidas alcoólicas, a velocidade no trânsito, que é importantíssimo, onde acontecem tantos acidentes a cada momento, de você não seguir a velocidade no trânsito, usar o capacete. Eu acho que cada coisa como essa, se cada um de nós seguirmos, só nisso o número já cai de uma maneira muito rápida. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, mas desse total, apenas 15% exerce algum tipo de trabalho, seja dentro ou fora dos presídios. E para dar oportunidade de emprego para mais presos e também ex-detentos, entrou em vigor a Política Nacional de Trabalho no Sistema Prisional. Saiba mais na reportagem de Paulo La Sálvia. Uma história de superação. Isabela foi condenada por tráfico de drogas em 2013, cumpriu pouco mais de um sexto da pena, passou para o regime domiciliar e há um ano trabalha como auxiliar administrativa no Departamento Penitenciário Nacional. Eu acho que de tudo você pode tirar algo bom, né? Nem de longe o sistema prisional é um lugar legal, né? Você está ali convivendo com pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que passaram por diversos traumas, né? Eu também tenho as minhas mazelas, mas isso para mim me trouxe uma perspectiva diferente, de que não é aquilo que eu queria para mim, e sim procurar um caminho diferente para trilhar. Com um salário e benefícios de quase R$ 1.400 por mês, Isabela também começou a estudar e tem metas. Eu quero continuar estudando, quero terminar, se possível fazer, eu acho que com esse emprego que eu tenho agora, eu posso pagar uma faculdade e pensar outras coisas para o meu futuro, sim. Mas o exemplo de Isabela não é a realidade brasileira. O Brasil já abriga a terceira maior população carcerária do mundo. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, são 726 mil presidiários no país. Desses, apenas 15% exercem algum tipo de trabalho, seja dentro dos presídios ou fora deles. Para aumentar este número, entrou em vigor na semana passada a Política Nacional de Trabalho no Sistema Prisional. Contratações de serviços acima de R$ 330 mil por órgãos públicos federais deverão incluir entre 3% e 6% de mão de obra do sistema prisional. As responsáveis pelas contratações vão ser as empresas privadas que vão prestar o serviço. Podem ser serviços como de vigilância, alimentação e limpeza. Vale para presidiários dos regimes fechado, semiaberto, aberto e aqueles que estão saindo das penitenciárias. Mas, para ocorrer as contratações, a justiça precisa dar um aval. E as empresas devem ainda enviar a cada mês ao sistema judiciário relatórios sobre o comportamento do contratado. No Brasil não tem nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, necessariamente, essa pessoa presa vai retornar para o ambiente social. Então, no primeiro ponto, enquanto está cumprindo pena, ela tem uma valorização ali, ela tem um reconhecimento pessoal, inclusive uma remuneração. E, mais importante, ela se qualificar. O que se objetiva aqui é mais do que um trabalho, um trabalho qualitativo, para que, quando ela sair, ela tenha um ofício para se sustentar e evitar a reincidência, o reingresso para o sistema prisional. Para Isabelle, a iniciativa vale a pena. Elas vão voltar para a sociedade, elas vão voltar para as suas casas, elas vão voltar para os seus bairros. E a gente tem que tirar essa coisa de que a penitenciária é uma escola para o crime. Tem que ser, realmente, um momento onde as pessoas vão estar ali cumprindo a pena delas, com a sociedade, pelos seus crimes, mas que elas vão ter a oportunidade de se qualificar, de estudar e de trilhar um caminho diferente. Alunos de instituições particulares passam mais tempo na escola do que aqueles matriculados na rede pública. Esse dado faz parte do Censo Escolar 2017, que aponta também um crescimento na oferta de vagas para o ensino médio em período integral. As brincadeiras ainda são as atividades principais dessa turminha de educação infantil de uma escola particular de Brasília. Eles têm entre 3 e 5 anos e ainda dão os primeiros passos no aprendizado. O Vinícius gosta de esportes. E também faço educação física, natação à tarde, jiu-jitsu às vezes à tarde. A escola oferece período integral da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. As aulas regulares são intercaladas com atividades recreativas e esportes. O Davi está no terceiro ano e prefere ficar o dia todo na escola. No integral a gente tem várias atividades. A gente não fica só estudando dentro da sala de aula. A gente sai, a gente fica às vezes ao ar livre. E a gente pode ter várias experiências no integral. A grade do integral é composta por todos os dias. Eles têm um horário de estudo dirigido que complementa o conteúdo dado em sala de aula. E eles têm as aulas diversificadas, que hoje nós temos natação, robótica, inglês, psicomotricidade e música. Os alunos matriculados nas escolas particulares são em menor quantidade. Mas eles passam mais tempo em sala de aula, nos ensinos infantil e médio, do que os da rede pública. A constatação é do Censo Escolar 2017, que faz um raio-x da educação no Brasil. No ano passado, a média de horas-aula diária nas redes pública e privada foi de 5 horas no ensino médio, de 4,6 horas no ensino fundamental e de 6 horas na educação infantil. Apesar dos alunos da rede particular ficarem mais tempo em sala de aula, tem muita gente nas escolas públicas que estuda até 11 horas por dia. É o caso do Gabriel, que está no segundo ano do ensino médio integrado com o curso técnico em informática em uma instituição do Gama, no Distrito Federal. Uma das atividades preferidas dele é desenvolver equipamentos eletrônicos com outros colegas para experiências científicas. Hoje, ele só tem tempo para a escola. Antes eu estudava e ficava mais na minha, agora eu não tenho tempo para mais nada, além de estudar, fazer minhas coisas para poder passar e ter um bom ensino, ter uma boa faculdade. A Luana é outra que escolheu o curso técnico integrado com o ensino médio. Segundo ela, estudar em período integral exige mais do aluno. Minhas notas não melhoraram, mas eu posso dizer que quanto a aprendizagem eu aprendi muito mais, porque é que eles cobram muito. Então é um pouquinho mais difícil tirar notas altas, mas eu aprendi muito mais do que eu aprendi na escola de um período só. Os dados do Censo Escolar de 2017 mostram que no ano passado, mais de 585 mil alunos faziam o ensino médio em período integral nas escolas públicas. Mas esse número deve ser ampliado para 831 mil vagas até 2020. Isso vai exigir adaptação dos estudantes que fazem o ensino fundamental em período parcial, uma situação que já ocorre na escola do Gama. O fato de ficarem o dia inteiro na escola, e aí eles têm mais tempo, eles interagem muito mais entre si e entre os professores. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.